Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal João Gomes prepara o almoço para a área e vamos acompanhar o vídeo? O que é o Almoço? Eu estou feliz demais, graças a Deus, graças a Deus. E aí, gostaram? Deixem aí nos comentários, se quiser acompanhar tudo o que rouba, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.